Tem uma lei federal que já tem uma grande repercussão a nível nacional, que é com relação aos veículos automotores ter que estar transitando em rodovias federais com farol baixo, com o farol de luz acesa mais baixo. E por conta disso, a lei federal impõe também que tenha que ter também a obrigatoriedade de ter sinalização para que possa ser cobrada essa legislação. E aqui a autopista eleitoral é a concessionária dessa BR para poder cuidar da nossa rodovia e ela não está cumprindo com a determinação da legislação federal. Então estamos solicitando apenas que eles façam o cumprimento dessa legislação para que os nossos cidadãos e munícipes aqui do município Itajaí e outras pessoas também da região não venham sofrer, levar multa por conta da não sinalização que é uma obrigatoriedade de lei.